Novo ministro da saúde diz que lockdown não pode ser política de governo. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago notícias do portal Pleno.News. Nesta segunda-feira, o médico Marcelo Queiroga aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da saúde. Em suas primeiras declarações como novo líder da pasta, ele falou sobre o lockdown. Em uma entrevista exclusiva para a CNN Brasil, o médico afirmou que o lockdown só deve ser utilizado em situações extremas e que não pode ser adotado como política de governo. Queiroga, em posição similar defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que é preciso assegurar que a atividade econômica continue. O governador de São Paulo, João Doria, pediu a abertura de uma investigação contra o homem que foi gravado fazendo ameaças contra o ex-presidente Lula. Nas imagens, José Sabatini aparece com uma arma de fogo na mão, acusando o petista de ter roubado 84 bilhões de reais. Em seguida, ele diz que se Lula não devolver a quantia, terá problemas, apontando para o revólver. O PT enviou cartas ao governo paulista pedindo a instauração de um inquérito referente ao caso. De acordo com o partido, existe uma possível prática de ameaça, incitação ao crime e calúnia. Os advogados do ex-presidente Lula também entraram com uma representação contra o suspeito e pedem a prisão preventiva dele. Nesta segunda-feira, diversos manifestantes foram às ruas em várias cidades da Bolívia para protestar contra a prisão da ex-presidente Janine Annes. Os manifestantes eram contra a gestão do atual chefe de Estado, Luiz Arce. Na opinião deles, a justiça do país estaria subordinada ao grupo político que governa a Bolívia atualmente. Os grupos levantaram cartazes afirmando que a queda de Evo Morales em 2019 não foi golpe, foi fraude. Janine Annes foi presa no último sábado. No domingo, a justiça determinou quatro meses de prisão preventiva para ela. O hotel que hospedou a cardiologista Ludmila Rajar em Brasília no último final de semana negou que tenha ocorrido qualquer tentativa de invasão ao quarto da médica. De acordo com o estabelecimento, em uma nota emitida na noite de ontem, nenhuma ocorrência do tipo foi relatada. Em entrevistas concedidas à CNN Brasil e à Globo News, a médica afirmou ter recebido ameaças após ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro no último domingo. Na ocasião, ela citou supostas tentativas de invasão ao hotel que ela estava. Em seu posicionamento, o B-hotel ainda destacou que fez uma consulta ao circuito interno de câmeras e não encontrou qualquer anormalidade. Esses foram os destaques de hoje. Continue nos acompanhando e não deixe de acessar as nossas redes sociais. Música 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 Música